Pois é, nosso amigo Eu vou botar aqui um pouquinho de arroz Só para dizer que eu estou comendo arroz, mas eu vou comer com farinha Com farinha, olha aí Olha o que eu chequei aqui, o gomigoloso Eu vou colocar Eu vou colocar de pouco Porque senão Ela vai tirar do prato É bom assim, né? Eu vou comer um pedaço, se der conta eu como outro Se der conta eu como outro Entendeu? Porque se eu botar Se eu botar três pedaços do meu prato Olha aí, se eu colocar aqui Colocar aqui Olha Se eu colocar Aí ela chega Está lá para dentro Se ela chegar aqui Vai tirar tudo Então eu vou O que eu vou fazer? Vou usar Eu vou usar de Vou usar de sabedoria Eu vou comer de pouco Para melhor me passar Venha, está chegando Vou usar de sabedoria Vou usar de sabedoria Vou usar de sabedoria Estou me assando ali Uma cavalinha Peixe assado é bom Com farinha de puba Cavalinha muito boa Isso aqui dá bonito, meus amigos Dá para dez Vou usar de sabedoria 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 Os amigos Pensa num Olha a cavalinha Foi assada Olha a cavalinha Pode arrochar E agora vai comer Nossa menina Tomara que ela não coma tudo Olha como é que está o prato dela Está bonito o prato dela, viu? Eu já comi já Papá terra O cromatado Agora eu vou comer a cavalinha É, meus amigos Tem que provar, né? Está um doutorio Cavalinha, meus amigos Cavalinha Está tão gorda Achei que está se manchando Gorda É gordo, meus amigos Viu? O gato está fazendo Uma fumaça aqui Parece que Parece que era lenha Você vê que ela está brilhando, ó O peixe que brilha assim, ó É gordo Agora aquele que seca Fica seco, velho É mago É mago É mago Pode comer pxmé Conte-os Todo esse A ver Tinha está Nah-me Tinha O da Especiona o negócio aqui o negócio que o peixe é bom tá entendendo? tá olha a padela peixe doutor, danada aí tu pensa que vai comer tudo, né? não, não vou comer não vou lá pra dentro vou lá dentro bota teu filho comer bota teu filho comer não faz isso não não faz isso não que coisa feia, rapaz aí tu vai deixar ele sem comer come isso aí tu sabe que ele não comeu ainda, né? aí tu já comeu, deixa isso aí pra ele mas tem dois pedaços, só tem um, dois e a cavalinha e que que tem? e essas bandinhas aqui, ó e aí tu comeu quantos? eu vou pegar essas coisas aqui, ó chega, rapaz me ligar tanto porque eu sei que tu vai ir aí tu vai dar pra dentro eu vou porque eu sei que tava grado no meu prato largue isso aqui, largue isso aqui, rapaz nome do oi grande não é oi grande não é oi grande, é porque o peixe é gostoso, tá gostoso não é porque tem os olhos lá Se eu voltar dali, se eu voltar dali, eu vou comer, se eu voltar dali e tiver, eu vou comer. Cominada.